Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornalpeste, vai começar mais uma, a Barra da Leste, é isso mesmo Demorou, opa, quem começa no bagulho Fremesa, aí, preto e o gui certo, preto começa, eu quero que a... Eu quero ver aquela vibe sinistra, certo? Esse vídeo é muito louco, mano, segunda fase, segunda fase, é só quem ganhou, é só rima de qualidade Eu quero ver as mãos pra cima, e só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? E só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vem, vô, 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 vô Cê pergunta se eu vou morrer ou vou matar, isso é óbvio, lógico, que esse cara vai ter um velório Ó, você sabe que eu vou matando e esse cara em cima do beat eu vou assassinando O que eu faço é freestyle, você só decora, cê vê que as rimas eu construo e usufruo na hora Coisa que cê não faz e nunca vai saber fazer, tem que aprender, cê não vai aprender as rimas Porque cê não tem a disciplina e tudo que eu falo cê nunca vai entender, rapaz Isso que é pô, drone um beat, uns hits, um apetite, você é inapto Vai caminhar sob cactos, que você tá nos novos tempos, mas mantém os velhos hábitos Então não dá, continua o mesmo, é por isso que na sua mente cê tá preso e rima esmo Vem geral, vem geral, vem, 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 vem Uou, 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 uou Eu só tenho duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Só tenho duas opções, qual que você vai optar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ó, cê sabe que não vai ter acréscimo Você improvisa por hora, eu improviso por milésimo Sabe que você aqui é péssimo, falou que eu tô inadepto Mas agora, mano, e mano, você deságua Porque eu tô adepto a todo encontro das águas Mano, cê não entendeu, não bate de fronte Não pensa na manhã, repete as merda de ontem Aê, porque esse é o preto MC Cê acha que cê vai bater de frente pro Yuki? Eu não decoro não, e pra boa eu elaboro Porque isso é uma agressão, um efeito sonoro Que entra na sua mente e fica redundando Você fica se perguntando como que esse cara rima E fica falando, caralho, que verso lindo de eu Vou trazer pros meus versos um pouco de autoestima Vixe, barulho pra esse round MC, olha pra cá e volta, certo? Barulho, quem gostou? Das rimas, do preto Barulho, quem gostou? Das rimas do Yungi Yungi 1x0, certo? Só vou dar um salve antes do DJ Todos os MC, olha pra cá, ó Vamos imitar, fazer o famoso MC pamonha, mano O que é o MC pamonha? Olha lá, pamonha, pamonha, pamonha Não abafa o microfone, demorou? Vamos deixar a mão aqui, ó Fica bem mais claro o que vocês estão falando, demorou? É isso E aí, W-Memi? Solta pra nós aquela braba Se não for a braba, nem solta, tio Eu tava guardando pra final, mas quando eu tô... Demorou Vem geral com a mão pra cima Vem, 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 vem E se vocês amam essa cultura, como odeia a ditadura, é gritar hip Hip E se vocês amam essa cultura, como odeia o Bolsonaro, diga hip Hip Você falou até de hit Você não aguenta bebe leite Você não faz hit, só fica na vida de hate Muito aleatório, sabe eu vou falar Não é escapatório, você tenta me ganhar Mas olha só que isso aqui é do pep E eles batem, calma pro pleg Você tá no out, porque você é fraude E o young kid esporta aqui nesse round Porque eu sou degrau de coisa que você não é Falou de funk, sim Você sabe, rimando, não é psicodélico Acho que ele escuta dele Porque minha essência é das antigas, é funkadelic Mano, acho que você nunca vai entender Sabe por que rimando? Falei até de black É porque sua voz é muito falsa nesse microfone Seja misbrau, só vem fazer um big payback Minha voz é falsa, alma descalça Você fica pasmo, eu sou ator e MC Isso aqui é puro sarcasmo Você paga, não flagra, não manda, eu não aplaudo Você tá ligado que você só vai perder seu saldo Aê, você vai perder seu saldo Falou de Vitor Xamã, se prepara que eu bato igual José Aldo Aê, cê aguenta? Isso é pancada Acho que essa sua gima é de gente que tá pancada Por isso que cê não é um homem na estrada Você falou muito, mas não disse nada E aê, colecinha, então já sai nadando Que cê não tá improvisando, facilmente o preto bate Cê nunca vai chegar no nível, cê não é incrível Você nunca que vai conseguir ter esse nível de arte Terceiro round foi convincente, certo? É isso mesmo, grita em terceiro round, mano E o Geek vai vir na voz, certo? Aê, parça, olha aqui, ó Cê vai matar ele? Cê vai deixar ele te matar? Mata ele de verdade e não só no GTA Vai matar ou vai morrer? Eu vou matar Mata ele de verdade e não é só atropelar Vai matar ou vai morrer? Eu vou matar Vem, uou, 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 uou 4, 2, 2, 2, 6 Aê, ó, ó, ó Falou de sarcasmo Vai direto pro lodo Aqui é sarcasmo e choco E o herói não ri doido Fim, aqui eu identifico Vim que tô chamando Fazer meu primo ser amada ao lara rico Aê, cê não vai entender, né? Não, mano E mano, agora Eu vou causando o seu fim Porque eu vou batendo no preto Ele pergunta pro alguém Caralho, o que tu quer, bicho? Sabe nem o que tá falando Desculpa, irmão Na sessão não tá improvisando Aê, agora eu já tô matando Desculpa que nesse nível aqui Você nunca tá chegando Você falou de hater Agora se é fake Você vai apanhar perante a roda punk E sotaque não é hate Eu não sou lente Tô vivendo num anime Isso é Hunters vs Hunters Por isso mesmo Não é mesmo Não me culpe O conflito é com você mesmo Aê, cê não entendeu Não é doente Você nunca vai pra frente Sua arma é própria Essa que é nossa semelhança Cê rima mesmo É que nós dois Querem ser melhor do que eu mesmo Aê, é nossa semelhança Faço hip hop Cê é loco E eu sempre tô nas andas Sabe que você é escroto Melhor que si mesmo não Cê quer ser melhor do que os outros Mano, agora eu vou dizer Você só vai dormir pra frente Quando começar a se entender É, começar a se entender Pode ver Facilmente eu vou te batendo Não é rap Cê tá ligado Cê tem que aprender Quero ser melhor que os outros Não é zoutro no RG É, zoutro no RG E mano, isso já deu pra ver Sabe por quê? Essa aqui é a verdade A leste é meu solo Isso daqui é meu registro de identidade Pode ir pra irmão Eu tô insano Cê tá vendo que agora eu tô improvisando É o seu solo perto que cê tá pisando É o seu solo É, por isso eu percebi que cê tá cagando Aê, barulho pra esse RG Prolulho foi pesado, certo? Só que só não vai passar Essa aqui foi a final da semana passada Alto nível de rima Barulho quem gostou pra... Barulho quem gostou das irmãs do Young Barulho quem gostou das irmãs do Preto Só pra confirmar Young Preto Preto para a próxima fase Barulho pro Young aí, sem maldade Ó, o Preto ganhou hoje O Young ganhou na semana passada Tá um a um Semana que vem tem o desempate Que Deus quiser